Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E bom manos, hoje lançou os desafios da semana 7 E todo mundo sabe que toda semana tem uma recompensa secreta E a recompensa dessa semana é uma categoria aí no passo de batalha Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 7 Você vai receber essa tela de carregamento aqui manos E ali atrás tem o desenho da categoria em cima do coelho E se você fez os desafios da semana passada você sabe onde fica o coelho de madeira né Ele fica em cima de uma montanha entre margens de snob e colinas assombradas E a categoria fica logo em cima do corpo do coelho exatamente nesse local onde eu estou dançando no vídeo beleza Mas lembrando que para você estar desbloqueando essa categoria secreta Você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 7 e possuir o passe de batalha pago Então é isso galera, se você gostou do vídeo e te ajudou deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para os seus amigos também para eles querem sair no local exato da categoria secreta dessa semana 7 Assim todo mundo fica feliz Então é isso, manda-nos aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui! Tchau! Tchau!